Nunca mais te deixarei Ser filme como lição A vez que te abandonei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que passei Ninguém sabe o que sofri Ninguém sabe o que chorei Ninguém sabe o que passei Até que voltei Até que voltei Até que voltei Até que voltei